A educação é aquela semente que se coloca todos os dias na formação de um jovem, de uma criança. Mas ela precisa ser moldada com muito amor, com muita atenção e com muita responsabilidade do poder público. Porque não é só o conteúdo, é acompanhar a evolução e principalmente nesse momento onde as tecnologias estão fluindo naturalmente na vida de cada cidadão. Então nós precisamos também acompanhar isso na educação, atualizando as nossas disciplinas, permitindo que o aluno estude cada vez mais aquilo que vai facilitar a sua profissão de futuro.